Feche os olhos e senta De dois metros e treinta Ei, pipino Seu popô Seu popô Pô no meu pipí No seu popô Seu popô No colo do vó thrilled Palisamos seour safada Tu senta, senta, senta Mual mede Parecemos, parecemos, parecemos safada Tenta na picada escrita Parecemos, parecemos, parecemos safada A Olivia tá sentando e o papai já ficou puro Isso escorregou abaixo de... Fode, 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 f Seu popô, seu popô, seu popô, seu popô No colo do Vukma Hum! Isso escogê boa, mas Fode, 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 fode Senta, 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 senta A D-Fod Fecha, fecha os olhos e sinta Dois metros e treinta Pipino, 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 pipino No meu pepino e seu popô No colo do Vuckmart Parecemos, 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 só safada Vai Aida Aida Tenta na brincada escrita A Olivia tá sentando e o pai já ficou Isso escorregou abaixo Porra nale bo Felic sanction Ele pinde 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 pino pão 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 setor pão no meu pipino pão pão estou pão No colo do Vuck fode 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 face fode 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 odiforte Tchau, tchau.